A Vimágua apresentou um novo hidrolimpador destinado a efetuar a manutenção preventiva, a desobstrução de coletores e a recolher os efluentes produzidos em fossas céticas. A compra, no âmbito de um concurso público internacional, representou um investimento de cerca de meio milhão de euros para a empresa intermunicipal. O que correspondeu àquilo que era uma preocupação da divisão da exploração da Vimágua, que era de reforçarmos o equipamento ou os equipamentos que temos afetos ao setor da exploração e este novo hidrolimpador vem juntar-se a um primeiro que já tem alguns anos, vai nos permitir, de facto, desenvolver todo um trabalho de manutenção da rede de saneamento e eu recordo que temos cerca de 850 quilómetros de coletores de saneamento nos municípios de Guimarães e de Vizela e, portanto, este é um equipamento que vai permitir limpar, desobstruir e reduzir de forma significativa o número de ocorrências de transbordamentos que muitas vezes acontecem por força do lançamento de materiais indivíduos nas sanitas das nossas casas e que depois, ao longo do trajeto nos coletores, acabam por se acumular e provocar o entupimento e, em função do entupimento, da obstrução, acaba por haver o extravasamento e a insalubridade no solo ou nas linhas de água. A viatura tem capacidade para transportar até 8 mil litros de lamas, 5 mil litros de água reciclada e mil litros de água limpa. Está ainda habilitada a aspirar os efluentes dos coletores que, através de um sofisticado sistema de filtragem e decantação, produzirá água que será utilizada para a limpeza e desobstrução dos coletores. Esta máquina tem uma componente de limpeza, de injeção de água a muito alta pressão e depois uma componente de aspiração e, como resultado da ação combinada destes dois mecanismos, conseguimos, então, obter a limpeza dos coletores. Dessa limpeza, ou após essa limpeza, também nos permite depois fazer a inspeção vídeo dos coletores para perceber qual o seu estado de conservação interior, se tem rupturas, se tem abatimentos, se há problemas de estanquidade e, se estiver tudo bem, ótimo. Se, porventura, o coletor evidenciar alguma anomalia, depois vamos ponderar se será necessário fazer-se a substituição de um troço desse coletor ou, então, a sua reabilitação, que é uma técnica que temos vindo a usar cada vez mais, através da introdução de uma manga com uma resina, que faz com que consigamos repor a estanquidade do coletor e permitir o seu bom desempenho funcional. O novo hidrolimpador vai atuar no território dos municípios de Guimarães e Vizela, de acordo com o plano de ação que prioriza um trabalho de 14 horas por dia. Portanto, esta ação vai ser dirigida, enfim, a toda a rede de saneamento, como é normal, com uma incidência inicial nas áreas onde se têm registrado, enfim, alguns problemas. Portanto, haverá aqui também uma priorização da ação deste veículo. É também bom recordar e dizer que, para além da aquisição deste veículo, nós admitimos quatro novos colaboradores, porque a ideia é que este veículo funcione 14 horas por dia. Então, tem dois turnos, no sentido de rentabilizar este importante investimento que fizemos, em ordem a conseguirmos, de facto, melhorar o desempenho da nossa rede de saneamento e preservar aquilo que é para nós um valor essencial, que é o valor ambiental. A Vimágua salienta que a compra do novo hidrolimpador vem reforçar de forma significativa a capacidade operacional da empresa na prestação de um serviço público de excelência. Nos últimos dez anos, a Vimágua construiu cerca de 62 quilómetros de rede, num investimento que rondou os 9 milhões de euros.